Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar mais um vídeo da série Maquetes. Esse vídeo será sobre base, como fazer uma base de maquete. Então, acompanha aí! Eu gosto de trabalhar a base da maquete sempre de papel roller, porque fica mais leve e fazendo essa amarração, como eu vou ensinar para vocês, ela também fica super resistente. A vantagem é que quando você precisar colocar árvore, colocar piscina e outros elementos, fica mais fácil de você abrir a base, de você perfurar a base, porque é papel. Então, olha só! Para a produção da nossa base, eu só estou utilizando papel roller. E o princípio do trabalho é construir essa caixinha aqui, essa bandejinha. Aqui já parece que a base está pronta, né? Só que não, olha só! Ela está muito frágil aqui no meio. Então, o que eu vou ensinar nesse vídeo é como fazer a amarração, a estruturação da base para a sua maquete. Então, primeiro passo, definir o tamanho, né? A área da sua maquete. Corte dois pedaços de papel roller, de preferência, coincidindo perfeitamente. A minha dica é, coloque um papel sobre o outro e faça uma marcação. Aqui, eu coloquei a letra A e a letra B. Então, quando eu fechar, elas vão coincidir perfeitamente, tá certo? Outra sugestão, e aí, muito importante, né? Eu não diria nem que é uma sugestão, mas sim uma dica para o seu trabalho ficar em um nível profissional. Você usa uma medida padrão para fazer os cortes das tiras de roller que serão utilizadas para fazer tanto a borda da sua base, quanto o reforço interno. Com isso, a sua base não vai ficar irregular. Ela vai ficar toda na medida da sua régua. Tá certo? Essa daqui, olha, eu já deixei ela preparada com uma bandeja. Aqui não tem segredo nenhum, tá? Você pega a sua base, define o comprimento, e aí você faz a colagem das laterais, né? Com isso, nós chegamos nesse resultado aqui. Eu gosto muito dessa largura de base, porque permite que eu coloque piscina, permite que eu faça, inclusive, desnível de garagem, sem problema nenhum. Não precisa mais do que isso. Agora, o segredo para fazer o reforço interno está aqui, ó. Eu vou pegar uma tira, como eu disse, né? Da mesma largura. E eu vou começar a fazer a dobra manualmente mesmo, considerando aí mais ou menos uma polegada, tá? Repara que eu faço a dobra e eu já confiro se eles estão coincidindo. Tem que coincidir, tá, pessoal? Porque senão, na hora que a gente for colar aqui, vai ficar tudo irregular. Tchau, tchau. Aqui eu vou fazer a implantação depois dessa casa, que ela ainda está em construção, olha só. E ela vai entrar aqui. Então, eu já consigo prever, na hora que eu estou confeccionando a base, aonde vai ser a área da piscina. Nesse caso, eu não vou colar nada dentro dessa área, prevendo exatamente que vai haver depois um fosso aqui dentro. Bom, aqui então, respeitando a marcação A e B, considerando que a tampa vai fechar dessa maneira, eu vou fazer o buraco aqui, aonde vai ficar a piscina. Aqui eu vou fazer um risco aproximado, depois a gente vai confirmar isso, vai medir ele de maneira mais precisa. Só para eu ter uma ideia da posição. Se inscreva no canal. Bom pessoal, depois de seco então, esse aqui é o resultado da nossa base. Uma base extremamente resistente, muito leve e também bastante versátil, né? Porque, como era de papel, fica muito fácil de você fazer a implantação da casa, fixação de árvore ou qualquer outro equipamento que você queira instalar nessa sua base aqui, olha. Depois eu vou tirar algumas fotos e disponibilizar lá no blog para vocês, detalhando a piscina, mostrando como inclusive fazer a pintura e o acabamento. Nosso próximo vídeo sobre maquete, então, será como fixar o vidro e fazer o beiral da piscina. Ah, e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal para ter sempre acesso ao conteúdo. Até a próxima!